Eu procuro um amor que ainda não encontrei Diferente de todos que amei Nos seus olhos quero descobrir uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu a encontre numa fila de cinema Num vestido ou no mesa de mar Procuro um amor que seja por pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratá-la bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor, uma razão para viver E as feridas dessa vida eu quero esquecer Pode ser que eu nunca perdi Sem saber o que falar Mas eu me faço E não saio sem ela em mim Eu procuro um amor que seja por pra mim Vou procurar, eu vou até o fim E eu vou tratar bem Pra que ela não tenha medo Quando começar a conhecer os meus segredos Eu procuro um amor que seja por pra mim Eu procuro um amor que seja por pra mim Eu procuro um amor que seja por pra mim Eu procuro um amor que seja por pra mim Eu quero ouvir vocês Seja bom pra mim Seja bom pra mim Eu vou procurar Vou procurar Se eu vou até o fim Eu vou até o fim